Nós fazemos um jornalismo diferente e pra nós continuarmos juntinhos aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Na madrugada desta segunda-feira, uma quadrilha fortemente armada atacou duas agências bancárias aqui na cidade de Bom Jardim. O banco do Brasil, da cidade, ficou totalmente destruído. Como vocês podem ver, aqui na calçada ainda restam estilhaços de vidros. Lá dentro o teto está completamente destruído devido à explosão. Segundo moradores, a madrugada foi de terror. Começou lá no posto, lá pertinho de casa. Aí deram uns tiros lá e eu corri pra dentro de casa. Botei mais coisas, porque eu tenho um barzinho, né? Botei mais coisas dentro de casa. Aí quando começou aí, nós ficamos lá na porta do quintal. E a zoada, a zoada, a zoada que armaria. Eu estava tremendo assim em casa. Quem perde é nós. Além de estar doente, dá um sacrifício desse aqui. Porque agora pra mim receber meu dinheiro é obrigado aí pra Santo Meio. Ficou assustado, né? Nunca tinha visto cintura de guerra, né? 50 minutos de tiro. Quando eu vi o tiro das bombas, eu pensei, é no banco. É no banco. Porque nunca ninguém viu isso aqui, né? Tirar o dinheiro, pagar as contas no banco, está complicado. De acordo com informações dos funcionários desse posto que não quiseram gravar a entrevista, aqui foi o primeiro local em que os assaltantes pararam. Eles levaram como reféns as pessoas que estavam na conveniência e numa banca logo do lado, jogando e bebendo. Na ação, eles fizeram que os reféns tirassem as camisas. No centro de Bom Jardim, além de explodirem os caixas do Banco do Brasil, os criminosos efetuaram vários disparos em lojas da área comercial do município. Uma forma de tentar intimidar quem tentasse se aproximar. Para dificultar a chegada do reforço policial ao município, os criminosos espalharam miguelitos em alguns trechos da BR-316. Por conta disso, muitos veículos, entre eles viaturas policiais, acabaram com pneus furados. Aquela destruição de sempre, mas sempre deixam vestígios. A polícia técnica fazia as apurações, atrasaram um pouco a nossa chegada lá, mas assim, em virtude de eles sempre utilizarem pessoas como escudo humano, a polícia militar jamais vai agir numa situação dessa, onde põe em risco a vida de pessoas inocentes. Então, logo após eles liberarem os reféns, é assim que a gente começa as nossas incursões, para ver se a gente consegue pegá-los. Nossas equipes amanhecidas lá no mato, e vamos continuar as nossas incursões. Agora mesmo vamos atravessar o rio para verificar algumas informações. Major, é nesse tipo de assalto, em que os bandidos usam um escudo humano, como proceder, como agir? Nunca, desde que se coloca a vida de inocentes em risco, a polícia militar nunca age, né? O mais importante é proteger vidas. E o saldo positivo é justamente esse, que não saiu ninguém ferido, ninguém se lesionou gravemente, ou foi ferido. Então, isso é importante, é um saldo muito positivo para a polícia militar. Agora, quanto à prisão deles, eu tenho certeza que o sistema de segurança pública vai prendê-los, como aconteceu em ocasiões anteriores, não colocar a vida de pessoas em risco, mas logo após, através de serviços de investigações, a polícia consegue prendê-los. Todos os reféns já foram liberados? Sim, foram liberados na mesma noite, lá a uns dois quilômetros da entrada da estrada, onde eles pegaram os vicinais. Graças a Deus estão bem. Os bandidos também tentaram assaltar a agência do Banco do Bradesco, porém, o sistema de segurança lançou uma nuvem de fumaça que impediu a ação dos bandidos.